Digal, PTL, mama todos os outros gatos… Não, olha o que é isso! Olha a Nazinha, olha a Liminha! Estamos de volta, galera. Olha a Nazinha, Liminha! Que isso? Não deu nem tempo de fazer aquela pipoca. Não tinha o nome do teclado, cara. Eu estou te convocando de volta, porque a gente tem… Um, dois, três, Fúria! Você viu? Fala deles. Podia só vir gente bonita aqui, senão eu já teria, né, ir até embora aqui, ó. É complicado, né? Eu acho que é melhor a gente sair e deixar só eles. Ai, olha, eu tô até quase concordando, viu? Mas eu não sei se a produção vai me permitir só deixar a gente bonita aqui no palco. Acho que tem que dar uma equilibrada. Temos aqui a Nazinha, seja bem-vinda, a Nazinha. Oh, oh! Salve, tribo! Salve, salve pra Nazinha. E salve também pra Little Lima, né? O famoso Liminha, você tá bem? O Lima-mei, né? Não, tá tudo certo aí, tá tudo certo. Já me falaram que não pode segurar aqui, ó. E fala no microfone, Liminha! Estou prestando atenção agora. Ô, louco, tem um monte de câmera também, né? Agora eu já tinha visto a Liminha, cara. Quando eu entrei, eu entrei já uma vez aqui, né? A segunda agora. Agora eu tô vendo um monte de detalhes. Tem câmera, tem LED no teto aqui, tem uma... É pra você andar por cima. Você vem andando assim, ó. Se você for até o final e andar por cima, ele inverte. Tá, tá. Muito legal aqui, né? Tá muito bonito aqui. Tá, tá bonito. Olha o Liminha, cara. Um artista, né? Um artista, olha. Ah, é? Pra mim? É. Um artista, né? Que era só especialmente pra você. Claramente do chat, né? Claramente. Acho que é dividido, né? Acho que a parte do chão foi feita pra Liminha, que tá mais perto. E a parte do teto pra Nazinha. Iiii, por conta disso, né? Nazinha, você vai ter dificuldade pra... É, cara, mas a gente gosta de um desafio, né? Vamos tentar. Olha, desafio que não falta aqui hoje, porque a gente tem duas grandes equipes nessa Girls League. Nazinha, você que é ex-proplayer, você já passou aí um tempo de carreira. Como é que é, você pegou muito tempo de lã, né? Como é que é disputar uma primeira vez na lã? Olha, é uma adrenalina muito louca, assim. É um sentimento que eu sinto muita falta, né? E vendo as meninas subir no palco, vendo a apresentação totalmente, uma estrutura maravilhosa que foi montada, né? Valorizando aí o cenário feminino. Duas orgs aqui maravilhosas, que é MBR e Fúria. Uma MBR e Fúria brilhantona, hein? Eu tô muito empolgada, eu fiquei super ansiosa na hora de subir. E a busseria, talento? É um sonho da época que eu jogava, ser concretizado por elas, né? Então eu tô muito feliz aí pelo cenário feminino e eu espero que tenha sempre, né? Porque tá muito legal, sério. Deu vontade de sentar ali e jogar e falar assim, ó, não, dá uma licencinha só pra testar alguma coisinha, não? Ah, deu, viu? Deu, porque na minha época não tinha essa estrutura, assim. Com certeza, né? E assim, o investimento, né, que tá rolando... Cara, esse palco, velho, pô, tá louco, velho. Todo mundo querendo jogar uma lancinha aí, olha esse palco, cara. O nível só tem aumentado desde o início da liga. É um palco, né? E realmente, assim, tá lindo, né? É isso que a gente tem a dizer. Sim, estatisticamente falando, eu vi, né, avaliando as meninas, são 10 players, né, muito boas. Eu falo que o nível tem aumentado e a disputa também, né? Porque a gente tem agora a BD, tem a Havan, tem Jaguares, que tá chegando junto também, né? Então, o nível tá elevado e a gente só tem a ganhar com isso. Eu tô muito feliz, de verdade, de coração, assim, tô muito feliz de estar aqui e poder presenciar pessoalmente aí a vitória e a conquista de cada uma, né, sendo valorizada nesse sentido. E aí, minha pergunta é pro Liminha. Liminha, como é que tá a sua expectativa pra essa final? Pô, podia ter perguntado antes pra eu já preparar a resposta. A minha expectativa é uma final disputada, né? Vai ser disputada. E sempre uma palhaçadinha, né? É emoção, né? Sempre uma palhaçadinha. E qual câmera que tá em mim? Eu sempre quis perguntar isso. Sério? Nesse momento, nenhuma. Nesse momento, nenhuma. Olha o Pixie Bans aí, ó. O Pixie Bans? É, Pixie Bans. Olha, nenhuma. Se o Liminha, ele é tão bom que ele... Nenhuma. Ele simplesmente falou que o Pixie Bans tá pronto. Vamos deixar ele chamar, então? Chama pra gente. Chama você, né? Chama os Pixie Bans. Chama. Pixie Bans. Olha o Lelê aí, ó. Olha o Lelê aí, ó. Pixie Bans na tela aí, ó. Olha aí, Liminha chamou. Mirage, Nuke e Ancient. Que rápido esse Pixie Bans, né? Beleza, aí. Mirage, Nuke e Ancient. Graças a Deus, não vamos ter inferno, nem vertigo. São sete mapas dentro da nossa rotação. Cada equipe veta duas, cada equipe seleciona um. God map pool, hein, velho. God map pool, velho. Inferno vetada ali pela Fúria, né? Ou seja, ninguém fugiu do padrão. Map pool da hora de assistir. Mirage, Nuke e Ancient é God. Olha. A equipe Bans escolhendo a Mirage, que tem sido o mapa mais forte delas. Cara, será que o palco não tem... Mano, tudo LED, né? Amoraram a Black Dragons. Olha, a Black Dragons, pra quem não sabe, tem uma Nuke fortíssima. E a equipe da Fúria conseguiu duas vezes trazer um 16x1. Um resultado extremamente exuberante. E assim, o mais interessante desse resultado é porque no último jogo da fase de grupos, a gente teve um 16x1. Aí chegou a semifinal, a gente falou, nossa, será que vai rolar Nuke de novo? E rolou com outro 16x1. Eu falo, caramba, isso aí que é persistência, né, Onar? Sim, exatamente. Eu tô super empolgada. Eu vi que vocês estavam falando da Inferno, né? E realmente, a Fúria vetou. Eu até tava conversando com as meninas da Fúria, ontem peguei a van com elas. Falei, e aí, o que vocês acham? Como que vocês acham os resultados? E elas são bem pé no chão. Elas falaram, olha... Apostas abertas, né? Então eu tô percebendo... O Liminha tá muito artista, velho. Será que o veto foi favorável ou não? É, fica aí a pergunta. Foi favorável ou não? Olha, eu acredito que o veto na Vertigo tenha sido muito inteligente por parte da equipe do MBR. Porque deixar essa Ancientinha aberta... Elas sabiam que a equipe da Fúria ia ter que vetar o Overpass. Perfeito. Então deixar a Ancientinha aberta, depois dos últimos resultados da equipe do MBR na Ancient, é uma vantagem pra equipe do MBR. Concordo, concordo. Eu acho que, assim, é uma surpresa. É um mapa novo. Você já jogou bastante esse mapa, Liminha? A Ancient ou ainda não? Esse mapa é meio novo, né? Meio, meio, meio. É meio, meio, é meio, é meio, é meio. Olha, e assim, mas você chegou a jogar bastante ou... Eu já, eu jogo, jogo bem nesse mapa. Jogo. Tem uma posição com o nome dele, você não sabia? Liminha. Conta aí, Liminha. Posição Liminha. Eu que inventei, só eu uso a mei, amei. Mas fica mais ou menos aonde, Liminha, só pra você ver. É um lugar no mapa. É inacreditável. É uma direita ou para a esquerda? Aí nem eu sei. Ah, tá. Inacreditável. Você sabe que eu... Você sabe que eu tenho ali alguns nomes em mapas, que é o Nilba, né? O Nilba tem vários nomes. Muita gente não sabe, mas é dedicado a mim. E eu vi aqui, galera, que a gente já está preparado, porque vai começar... Sim, vai começar? Vai começar? Babi e Nath, vocês estão prontas por aí? Vai começar? Prontas, estamos preparadas. Howless, porque vai começar. Não tem pra onde correr agora, Nath. É grande final do Girls League. MBR, Fúria, Fúria e MBR. E agora, sabendo os mapas, Nath, o que você acha aí, hein? É, Babi. Agora, sabendo os mapas, a gente sabe que vai ser pegado, né? Porque tem uns mapas bons de ambas as equipes. Aí. A gente já viu a Fúria jogando muito bem na NUC. E o time do MBR muito bem na Miriam. Deixa eu ver, porque vai começar. O que a gente sabe que vai ser super pegado. E eu tenho, eu tenho... E olha, essa final promete. Eu tenho... Nath, essa final promete. Eu ia pedir palpite, mas eu acho que não vale a pena. Não tem como, né? São duas equipes fortes. Nós caminharam bravamente até chegar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque já tem imagens aqui, ó. Feedzinho rolando. Feedzinho rolando aqui pra nós, né? Pra nós ter o nosso feed aqui, ó. Então, com imagens, com som, imagens, pode análise, né? Tá aí, né? Deixa eu tirar. Na verdade, eu vou colocar as apostas aqui.